Eu não quero fazer assim, galera, então! Ficam tanto as tuas fiestas! Não, eu não quero! O que é que você pensa, fiestas? O meu negócio é outro! Sim! É, 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 é! É, 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 é! Música 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 Domingo! Domingo! Legal! Se tem uma coisa Que me deixa passar Música Música Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Música Você gosta de uma dada Você sabe que... Música 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 Música